Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a correção do mega simulado do curso Bizu. A gente vai apresentar aqui o gabarito da prova que vocês tiveram a oportunidade de fazer essa semana. Para quem ainda não fez o curso Bizu, para quem é novo, esse aqui é o sistema de transmissão que a gente utiliza durante o curso intensivo. Então todos vocês que estarão com a gente nos quatro dias de véspera da prova, em outubro, é exatamente assim que a gente transmite. Dentro do estúdio, através de um link de internet que todos vocês receberão. Então para começar, eu vou te chamar a atenção para que se você ainda não viu o edital, ou se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o edital, Então a minha recomendação é que você vá até o YouTube hoje à noite ou amanhã cedo e assista esse vídeo que está lá no nosso canal do YouTube para você poder entender as regras do jogo. Não dá para você ir para a prova sem conhecer as regras do jogo, porque você não pode ficar ali na dependência da sorte ou do acaso. A gente vai entrar na prova para passar. Então isso aqui é muito importante. Lembrando que a gente tem até sexta-feira para fazer a inscrição na prova de título. Então ainda dá tempo, se você não fez, fica tranquilo, dá tempo de reunir todos os documentos, submeter a SBA-CV e também de assistir o nosso vídeo lá no YouTube. Para todos vocês que fizeram a prova na plataforma, eu chamo a atenção porque esta correção aqui, ela não segue a ordem sequencial que você fez. Porque lá na plataforma, o sistema é randômico, então ninguém fez uma prova igual a outra. A plataforma mistura as questões. Então isso talvez traga uma dificuldade para você acompanhar de forma sequencial, mas também não tem problema, porque esse documento aqui, que é o mega simulado de primeira fase, vai ser feito o upload lá na plataforma do curso Bizu, e aí você pode acompanhar tudo certinho, tá? Então a ordem do gabarito que vai ser apresentado aqui é a ordem da prova que vai ser colocado dentro da nossa plataforma. Sem mais delongas, vamos começar. Questão número 1, só para vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica aqui da correção, nós estamos em 4 professores hoje à noite, cada professor vai fazer a correção de 15 questões. Então quando for virada a 15ª para a 16ª, a gente vai trocar o professor e assim por diante. Combinado? Questão 1, dentre as opções abaixo, escolha aquela que não está relacionada à fisiopatologia do processo atelerosclerótico. Força de cisalhamento hemodinâmico em bifurcações vasculares, topografia onde a artéria sofre por estresse mecânico, por estar fixa ou em região articular, destruição da matriz celular por MMP e região de maior contato e estase sanguínea à parede arterial. Todas elas têm relação com o processo atelerosclerótico, a não ser a destruição das MMPs, porque a gente sabe que esse é um processo, um mecanismo de criação e desenvolvimento dos aneurismas. Então esse é o slide que a gente explica como os aneurismas são formados. São fatores de risco associados a uma predisposição genética e aí um processo inflamatório crônico da parede arterial, aonde as MMPs, em especial A2 e A9, fazem destruição da matriz e isso progride até a perda do remodelamento da parede e dilatação progressiva. Então esse aqui é um mecanismo fisiopatológico de aneurismas e não de aterosclerose. Questão 2, utilizando a famosa classificação TASC-2, escolha a melhor opção para a lesão mostrada na arteriografia abaixo. Então antes de ir para as respostas, você vai para a imagem. O que a gente tem aqui? Uma arteriografia por subtração digital do membro inferior vendo o terço distal da coxa. Então lá em cima a gente tem a artéria femoral superficial, aqui a gente tem o canal de Hunter, que é um dos locais que mais sofre com o processo telerosclerótico no membro inferior, artéria femoral superficial no terço distal e a poplite, a suprapatelar. E aqui a gente tem uma grande estenose, né? Você vê ali que ela traz tanta repercussão que tem um monte de colateral. É uma estenose que vem para uma suboclusão. Então você vai para as alternativas, TASC-A, B ou C, você sabe que não existe TASC-A1, então você ficaria ali entre as outras alternativas. Eu acho que você ficou entre A e B. Esse aqui é um TASC-A. Quando a gente vai para a classificação de TASC, eu sugiro para que você olhe, além do que está no brito, que é o que está aqui na tela, você olhe realmente a classificação do documento original. Porque foi feito no brito uma tradução livre e tem algumas situações que chamam a atenção. Por exemplo, se a gente olhar o TASC-C, aonde ele fala estenose ou oclusões múltiplas totalizando mais que 15 centímetros. Tem um erro de ortografia aqui. Então a minha recomendação é que você olhe mesmo o documento original. E aquela é um TASC-A, porque no TASC a gente sempre divide as lesões em estenose e oclusões. E aquela é uma estenose única menor do que 10 centímetros. Por que não é uma estenose única ou oclusões? Por que não são lesões múltiplas, cada uma menor que 5 centímetros? Porque não tem espaço entre a lesão. É uma lesão única, uma estenose única menor do que 10 centímetros. Questão 3. Sobre o sistema venoso e suas características, a sinalha correta. No membro superior, o sistema venoso superficial é responsável por drenar 80% do volume. Veias perfurantes fazem comunicação entre veias do mesmo sistema. São classificadas como varicosidades aquelas veias subcutâneas dilatadas com um diâmetro maior que 3 milímetros. E a manobra ou teste de Schwartz tem como objetivo avaliar a perviedade do sistema venoso profundo. Qual que é a certa aqui? A letra A. Por que? Porque veias perfurantes fazem comunicação entre as veias do mesmo sistema? Não. A gente sabe que as perfurantes comunicam o superficial com o profundo. São classificadas como varicosidades as maior que 3 milímetros. Então se a gente vai lá para a fisiologia essencial, a gente conhece o sistema venoso profundo superficial. Quem comunica eles são perfurantes. E não pode se esquecer que as veias comunicantes existem, mas elas comunicam veias do mesmo sistema. O principal exemplo delas é a veia de Giacomini, onde ela consegue comunicar a veia safena parva com a veia safena magna. Então são conceitos essenciais, básicos, que o examinador pode pedir na tua prova. Ao confeccionar uma fístula artéria venosa, mudamos de forma brusca a hemodinâmica do membro com o processo de maturação da fístula. Além das mudanças locais, algumas alterações sistêmicas também ocorrem, como por exemplo, a alteração do volume da pré-carga cardíaca, sem dúvida. Dentre as manobras semiológicas abaixo, quais estão intimamente relacionadas a este conceito? Então a gente sabe que Allen e Barbeau são manobras para avaliar o arco palmar. O Barbeau é uma variação do Allen, onde a gente utiliza o oxímetro de pulso. Addson e manobra costoclavicular estão relacionadas à síndrome do desfiladeiro. E na letra D, Siemens-Weinstein e hiperemia reativa têm relação com o pé diabético e com a doença aterosclerótica periférica. Então a resposta é Nicola Doni-Braham e Gunderman. Qual a diferença entre as duas manobras? Nicola Doni-Braham é a manobra de compressão ou ligadura da fístula, que vai acabar desencadeando uma queda abrupta da frequência cardíaca, enquanto Gunderman, a mesma manobra, vai fazer aumento súbito da pressão arterial sistêmica. O que acontece aqui? O paciente que tem uma mudança da hemodinâmica do membro superior, onde ele tem um bypass de um sistema de alta pressão para baixa pressão, aumenta de forma vagarosamente a pré-carga do cara. E ele se acostuma com isso. Quando você interrompe essa pré-carga aumentada, ele faz alguns sintomas como esse. Então essas são as manobras semiológicas de fístula. Questão 5. O ultrassom vascular com Doppler revolucionou a forma de diagnosticar e tratar doenças venosas crônicas nos membros inferiores. Alguns critérios são adotados e padronizados para confirmar a insuficiência venosa e o refluxo venoso, e estes são individualizados para cada segmento. Sobre o tema, marque a alternativa errada nos parâmetros diagnósticos para incompetência venosa ao Doppler, segundo o Brito, 4ª edição. Nossa referência para a prova. A. Sistema venoso superficial, tempo de refluxo maior do que 0,5 segundo ou 500 milissegundos, para o profundo maior que 1.000, para o perfurante maior que 350, ou ainda para o perfurante um diâmetro maior do que 3,5. Por que essa questão está aqui? Porque todas estão corretas se você olhar uma FEI, mas para o Brito, essa aqui está incorreta. Ele utiliza como valor de corte para o sistema perfurante 0,5 segundo, igual no sistema venoso superficial. Então cuidado se te perguntarem isso na prova. Para esse ano a resposta é 500 milissegundos para o sistema perfurante. Ainda é método diagnóstico essa velocidade de pico de refluxo maior do que 25 centímetros por segundo. Se o pico de refluxo é muito veloz, isso quer dizer que a veia realmente está incompetente. Lá no perfil do Fogart a gente reúne os principais pontos aqui sobre refluxo venoso patológico. Está no post do feed, dá uma olhada lá depois. Questão 6. Se você assistiu a nossa aula de linfedema, você entendeu a parte de linfocintilografia. Então é um exame que a gente utiliza para ver como está a drenagem do sistema linfático. Não tem como você insonar isso pelo ultrassom. Então a gente utiliza esse exame. Como que é feito? No interdígito mão ou pé, você injeta o radiotraçador, o paciente vai para a gama câmera e ele faz fotos sequenciais para ver como esse radiotraçador escoa. E aí você tem todas essas como certo, a não ser favo de mel, que é um achado sim de linfedema, mas que a gente só vê na ressonância magnética. Não dá para ver na cintilografia. Então na linfocintilografia a gente faz o exame com o objetivo de avaliar como o radiotraçador se comporta. Então olha lá em cima, é um paciente que está com os membros superiores elevados e foi injetado no interdígito das mãos o radiotraçador. E aí em fotos sequenciais a gente vê como isso se comporta. Aqui está alterado do lado esquerdo. Então olha só o lado direito, o radiotraçador foi drenado de forma adequada pelo sistema linfático, a gente tem alguns nódulos no braço, depois o radiotraçador se concentra na axila e é drenado para o fígado no tempo 1 e no tempo 2. Está tudo certo. Olha o que acontece do lado esquerdo, todo o radiotraçador fica acumulado no tecido celular subcutâneo porque não tem uma cadeia linfática adequada. Isso aqui pode ter sido secundário a uma mastectomia com esvaziamento axilar. Por exemplo. Então o favo de mel é sim um achado de linfedema, mas a gente só consegue visualizar ele na ressonância. O uso de doax vem ganhando cada vez mais espaço e dentre eles a liberação para o uso em pacientes portadores de insuficiência renal crônica, que está intimamente atrelado ao clearance de creatinina. Qual a recomendação para o uso da edoxabana em pacientes portadores de um clearance abaixo de 50 ml por minuto? Então a gente sabe isso também nas nossas aulas, que dá para usar a doa aqui no renal crônico, o que você tem que saber é o clearance de creatinina do paciente. Então como conduzir um cara que tem clearance abaixo de 50 ml, a gente sabe que tem que reduzir pela medade a dose de 60 mg. E não é só para o paciente renal crônico com clearance abaixo de 50 ml, mas também para os pacientes de baixo peso. Então a edoxabana, que tem o nome comercial de Lixiana, que é da Daichi, ela atua sobre o fator 10A, ela pode sim ser utilizada no renal crônico com a dose de 60 mg uma vez ao dia, a não ser que o clearance seja muito baixo, você vai quebrar pela metade a dose, e se o clearance for abaixo de 15 ml por minuto, você não pode utilizar o doa aqui. Qual a forma certa de administrar a posologia? Então a edoxabana exige uma ponte com uma heparina, então o paciente vai ficar internado para fazer ponte por 5 dias, e a partir de então ele começa a anticoagular com dose unitária diária de 60 mg uma vez ao dia. Questão 8, internado por trombose venosa profunda do membro inferior, um paciente do sexo masculino com 55 anos, iniciou o tratamento no SUS com heparina não fracionada subcutânea, para realizar uma ponte com varfarina sódica. Beleza, até aí. Após 3 dias de uso do medicamento, apresentou um novo evento trombótico, que está estranho, e uma alteração laboratorial com HB de 11.8, plaquetas de 38.000, TTP-A 1.6 e o TAP 1.7. Qual a conduta mais adequada? Então antes da gente falar sobre conduta, vamos falar sobre o diagnóstico. A gente tem um paciente aqui que iniciou a anticoagulação com heparina, e fez um evento trombótico, uma plaquetopenia severa. O que ele tem? Uma trombocitopenia induzida por heparina. Esse é o nosso diagnóstico. Então agora vamos falar sobre a conduta. Suspender o tratamento e administrar vitamina K? Não vai adiantar, ele não está discrásico, não é essa a ideia. Suspender o tratamento e implantar um filtro de veia cava inferior? Não faz sentido também, não está entre as indicações de filtro, trombocitopenia. Substituir o tratamento por fondaparinux? Sem dúvida. Esse é o tratamento correto. Porque substituir por clexane, você não está tratando. Tem que lembrar que o clexane é uma heparina. Então se a trombocitopenia é induzida por heparina, você não pode trocar uma pela outra. Essa é uma questão muito clássica de prova. Você tem que substituir por um heparinoide, o fondaparinux vai muito bem ali. Sombe trombocitopenias induzidas por heparina. Então a gente tem dois tipos, tem o tipo 1 e o tipo 2, sendo o tipo 1 muito mais benigno e muito mais frequente. Ainda bem. Então é o tipo que faz uma trombocitopenia precoce, até 2 a 3 dias. Ela não é imunológica e é uma trombocitopenia transitória, um pouco menos severa. Porque a tipo 2, ela é mais tardia porque ela é imunomediada. Então o paciente faz aqui, anticorpo, antifator 4 plaquetário. E aí ele faz uma plaquetopenia severa e persistente, que acontece após o quinto até o sexto dia. É o tempo ali que o sistema imunológico consegue fazer os anticorpos, antifator 4 plaquetário. Então o nosso paciente tinha uma trombocitopenia induzida do tipo 1 e a gente substituiu por fondaparinux resolvendo o problema. E dá sim para você usar o Marevan naquele caso, não tem problema nenhum. Nove. Em relação à proflaxia do tromboembolismo venoso, pacientes hospitalizados respondam a alternativa correta. Pacientes jovens em regime hospitalar ao dia não precisam ser estratificados. O tempo de permanência hospitalar é um critério de pontuação no instrumento de pádua. Internação em terapia intensiva é critério de pontuação no instrumento improve. Independente da idade, todos os pacientes cirúrgicos devem ser submetidos a um instrumento de proflaxia improve. Então a gente sabe que hospitalizou, vai passar pela avaliação do risco de TEV e também pelo risco de sangramento. E depois você vai definir se esse cara vai receber apenas a proflaxia mecânica ou se ele vai receber mecânica mais química. Então qual que está certa aqui? A certa é a letra C, tá? Terapia intensiva é sim um critério de pontuação no instrumento improve. Eu quero te falar sobre as outras. Então o paciente jovem vai passar pela estratificação igual a qualquer outro, né? O tempo de permanência hospitalar não é um critério de pádua. E esse aqui, ó. Se o paciente é cirúrgico, ele não usa o instrumento improve. Ele vai utilizar um instrumento específico para pacientes cirúrgicos. O mais importante deles é o caprine. É muito difícil você memorizar todos os critérios, tá? Então o mais próximo da prova e no intensivão, a gente fala bastante sobre pádua, improve e caprine, porque ano passado caiu pádua na prova. 10. Ao realizar o diagnóstico de tromboflebite, de varicosidade da perna, não comunicante ao sistema safênico, acometendo 20 centímetros de extensão, uma senhora de 88 anos, obesa e tabagista, a melhor conduta é. Questão difícil, porque é diferente o que está no livro do que a gente costuma fazer na vida real. Então tem que tomar muito cuidado. Olha o tanto de dado que o cara trouxe na questão, né? É uma varicotromboflebite, ela tem 20 centímetros de extensão, não pega o sistema safênico e a paciente tem inúmeros fatores de risco. Qual que é a melhor conduta? Tratamento ambulatorial, analgésico, anti-inflamatório, compressa morna. Tratamento ambulatorial, analgésico, anti-inflamatório, dose profilática de clexane por 45 dias e compressa morna. Internação hospitalar, fleboextração, internação hospitalar para anticoagulação sistêmica e ponte com varfarina sódica. Então começando aqui por baixo, né? Internação hospitalar para anticoagulação sistêmica, não tem indicação de anticoagular uma paciente que tem uma trombose venosa superficial dessa. Na B, o tratamento ambulatorial... Não, vou para C aqui, ó. Internação hospitalar para fleboextração. Se você fizer a fleboextração, você tira a tromboflebite, isso é bom, mas você submete a paciente a inúmeros outros problemas que podem piorar o TEV. Por exemplo, você vai manipular a trombose venosa superficial, você pode empurrar ela para o sistema profundo. Depois, você vai acrescentar um fator de risco a ela, que é uma abordagem cirúrgica. Então também não rola. E na A, o tratamento ambulatorial só com sintomáticos não é o que está no livro. O livro sugere que em tromboses venosas superficiais, que é o nome mais adequado para varicotromboflebite, é que você estenda 45 dias de uma dose profilática de clexane com o objetivo de reduzir a cascata da coagulação para evitar a progressão do trombo. Uma questão bem difícil que está lá no livro do Brito. 11. Após diagnosticar um aneurisma de aorta torácica descendente, com morfologia fusiforme, 58 milímetros de diâmetro máximo, um paciente do sexo masculino, 75 anos, tabagista e hipertenso, qual que é a melhor conduta? Então primeiro ele quer saber se você vai indicar o procedimento ou não, e depois se tem uma conduta complementar para os familiares. Para quem não conhece o termo Best Medical Therapy, que a gente utiliza a BMT, é o melhor tratamento clínico otimizado. Então é você colocar um antiagregante plaquetário, uma estatina de alta potência, afastar o paciente dos fatores de risco e colocar ele numa atividade de exercício físico. Então seria o tratamento clínico, né? Para um aneurisma de 58 centímetros de descendente, não vai dar, vai ter que tratar de forma cirúrgica, né? E aí você vai fazer TEVAR mais rastreio em familiar de primeiro grau ou apenas o TEVAR? A recomendação atual é para que você faça o rastreio em familiares de primeiro grau para quem tem um aneurisma de aorta torácica, porque existe uma associação de até um quarto, 25% em familiares de primeiro grau. Então a gente indica cirurgia para aneurismas da aorta torácica. Atenção que não é tóraco abdominal, é torácico, é diferente, né? Se o aneurisma é sintomático, é embolização, dor ou compressão. Se tem etiologia inflamatória, e aí independente do diâmetro. Se ele está em expansão, ele entra como sintomático. Ou se ele é assintomático através do diâmetro. Tem uma divergência entre as literaturas, a gente vai utilizar 55 centímetros, que é o que está no brito, tá? E a primeira linha de tratamento também tem uma divergência dentro do próprio brito. O capítulo 60 fala que é a cirurgia convencional e o capítulo 61 fala que é a cirurgia endovascular. Mas sem dúvida, pro torácico descendente exclusivo, o TEVAR é superior. Doze, em relação aos aneurismas das artérias viscerais, marque a correta. Etiologia, morfologia e características epidemiológicas definem a indicação de tratamento? Sem dúvida. São em sua maioria fusiforme? Não, a gente conhece os viscerais, eles são em sua maioria saculares. Devem ser sempre tratados cirurgicamente, sendo o tratamento endovascular uma opção padrão ouro? Sempre não, sempre é uma palavra muito forte, tá incorreto. Gestantes apresentam taxa de ruptura aumentada, tá perfeito, especialmente no terceiro trimestre. Então é no terceiro trimestre que rompe mais. Sobre os aneurismas viscerais, então a gente também tem uma divergência entre as obras. Eu quero que você foque aqui no brito, né? Vamos ler junto. Embora haja autores que recomendam o tratamento dos viscerais tronculares assintomáticos a partir de 15, o diâmetro de 20 é o limite mais aceito. Os aneurismas que tenham triplicado o diâmetro da artéria nativa também é um conceito interessante. Então, se você tinha uma artéria ali que deveria medir 1 centímetro, 10, ele tá com 30, já tem indicação. São exceções os aneurismas de arcada pancreatododenal ou gastrododenal que devem ser tratados independente do tamanho, porque rompe muito, né? E existe a grande diferença entre o fusiforme e o sacular. A conduta mais atual é que os saculares devam ser tratados independente do diâmetro. Mas na tua questão, procure mais algum conceito para o cara indicar o tratamento. E eu te chamo a atenção do guideline da ISVS, que é de maio de 2020, ou seja, não tá no brito ainda, porque o brito é 2019, mas que muda os diâmetros de tratamento para os viscerais fusiformes, tá? Aumenta um pouquinho. Então, vale a pena dar uma olhada nesse guideline antes de ir para a prova. Questão 13, paciente masculino, 45 anos, quinto pós-operatório de cirurgia do joelho, com implante de uma prótese articular, apresenta um quadro compatível com linfangite ascendente e membro inferior esquerdo, hiperemia e lesões bolhosas até a próxima ferida operatória. Ou seja, infectou. Assinale a alternativa, que é a indicação mais adequada para a antibiótico-terapia para esse caso. Clean daoxaceftraxona ou daptomicina. É difícil essa questão, a resposta é daptomicina, porque lesões próximas a um dispositivo protético, ainda mais numa dimensão como essa, tem indicação para você cobrir o MRSA. Então, a cobertura ampliada para os estafilococos, áureos, meticilino resistente, tem algumas indicações. Essas aqui são as do livro. Sinal sistêmico de toxemia, episódio anterior de infecção pelo MRSA, ausência de resposta clínica num esquema inicial que não era cobertura para MRSA, fator de risco para infecção, então esse aqui é bem cobrado, internação recente, moradia em abrigo, paciente que está institucionalizado e a nossa resposta aqui, lesão próxima a um dispositivo protético, então a prótese de joelho, a gente vai fazer tratamento em EV, por isso a daptomicina. Questão 14. Sabe-se atualmente que a melhor forma de tratamento para a linfopatia descompensada com linfedema crônico é a terapia física complexa. Essa aqui é questão de prova batida também, hein? Cai quase todo ano. Várias técnicas foram descritas, mas sem dúvida, Fold é o grande estudioso e difusor do método. Todas as alternativas fazem parte do tripé da terapia física complexa, exceto um. Qual que não está na terapia física complexa? Usar uma droga linfocinética. Esse não entra. Qual que é o tripé então? São esses daqui, ó. Drenagem linfática manual, contenção elástica e melhora da congestão da pele e exercícios linfomioscinéticos. Por que tem quatro e não três aqui? Porque quando a gente montou esse slide, estava baseado no Maffei. E o Maffei não chama como tripé. Ele chama como quatro conceitos, né? Então o tripé seria a drenagem linfática, contenção e depois a junção aqui, ó, da melhora da condição da pele com o exercício linfomioscinético. Só vou especificar um pouquinho sobre drenagem linfática manual, porque caiu na questão aberta de 2019, como fazer a drenagem linfática. Você tinha que descrever lá. Então essa drenagem é feita por manobra manual delicada, rítmica e de orientação para levar a linfa de um local bloqueado para o local sem bloqueio. Você prepara o local. Então você vai fazer baixa pressão. Você vai iniciar numa topografia ganglionária proximal. Vou usar o exemplo de um membro inferior. Então se eu tenho linfedema na minha perna aqui do lado direito, eu não começo fazendo a drenagem linfática na perna, e sim na cadeia ganglionária inguinal, porque é ela que vai receber toda essa carga. Depois você faz drenagem manual da linfa da extremidade para a região linfonodal regional que você já preparou. Você faz retorno à topografia ganglionária regional para tirar agora do gânglio para o centro do corpo. E é feito o mínimo de 60 minutos. E aí você vai fazer de 3 a 5 vezes por semana, seguido do enfaixamento para garantir manutenção da drenagem. Questão 15. O pescoço é uma região complexa do corpo que conecta a cabeça ao tórax, considere a anatomia da região cervical, analise as afinativas e assinale a certa. Então vamos lá. Questão que mescla aqui a anatomia com trauma. A zona 1 é a área do pescoço entre a clavícula e o manúbrio external até a prominência laríngea da cartilagem tireoide. A artéria carótida comum se divide frequentemente ao nível da borda superior da lâmina da cartilagem cricoide. A artéria maxilar corresponde ao maior ramo terminal da carótida externa. E o triângulo de Farabeff tem como limites a veia jugular interna, a veia facial, o ventre posterior do músculo digástrico. Enquanto que o triângulo de Guion é formado pelo nervo hipoglosso, pela veia facial e veia jugular interna. Então é uma questão difícil que se você não foi lá nos capítulos de anatomia e trauma, você não consegue resolver. A resposta certa é a artéria maxilar corresponde ao maior ramo terminal da artéria carótida externa. É isso mesmo, né? Então vamos relembrar aqui, ó, marcos anatômicos do bulbo carotídeo. Então o bulbo carotídeo, ele sofre uma grande variação de anatomia e também de altura de bifurcação. Toda vez que a gente vai fazer uma endarterectomia, a primeira pergunta que a gente faz é qual é a altura do bulbo, né? Porque se for muito alto você está lascado, né? Não consegue fazer aqui no retromandibular. Então normalmente ele se divide entre a vértebra C3 e C4 ao nível da borda superior da lâmina da cartilagem tiroide, 3 centímetros à borda inferior da mandíbula. Essa é a topografia mais correta. Para quem assistiu nossa aula de anatomia cervical, estava escrito nesse slide cartilagem cricoide. É tiroide, já foi feita uma correção lá na aula. E ainda sobre os triângulos, que também são campeões de prova, cai ano sim, ano não. Tem quatro, mas dois dele você vai ter que memorizar. O primeiro é o triângulo de Farabefe, que é formado pela veia jugular interna, veia facial, ou se você preferir chamar de tronco tirolingo facial, também pode. E o nervo hipoglosso, é esse que está em amarelo aqui, é o triângulozinho menor do bulbo carotídeo. E o triângulo maior, que é o triângulo de Guion, que é formado pela veia jugular interna, também pela veia facial, ou tronco tirolingo facial, e agora ele é formado pela margem inferior do ventre posterior do músculo digástrico. É o triângulo maior, ele tem como conteúdo o bulbo carotídeo. Ainda tem outros dois triângulos, o triângulo de Beclá, que fica aqui mais anterior, e o triângulo de Perigoff, que fica aqui também mais anterior. Esses são mais difíceis da gente memorizar, a gente deixa para ver eles mais próximo da prova, porque também caem bem menos. A partir da questão 16 até a 30, quem vai fazer a correção com vocês é o André. Eu vou chamar ele, em um minutinho a gente volta. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa correção. Então, ecodopla, questão 16. Ecodopla renal é uma excelente técnica de triagem que ajuda a distinguir os pacientes com hipertensão renal vascular do grupo, muito maior de pacientes com hipertensão essencial. Qual dos seguintes critérios do ecodopla foi avaliado extensamente na literatura, revista, por dos especialistas, e revelou-se capaz de identificar melhor uma estenose de 60% ou mais. Então, lembrando que na artéria renal não é aquele que a gente fica lembrando que é de maior que 70, menor que 70, é 60, tá? Maior que 60, menor que 60. Então, aqui a gente tem a letra A, uma pegadinha, né? Velocidade acima de 180. Beleza, a gente vai ver que pode ser, mas não está completo. Então, vamos lá, tempo de aceleração lá perto do hilo, maior que 100. Isso aí é um critério indireto, tá? Então, está errado. Ele não é tão bom. O melhor são os critérios diretos na origem, por exemplo, da artéria renal. Índice de aceleração renal também é um sinal indireto, tá? O correto é velocidade sistólica máxima maior que 200 e um índice sistólico a orto renal maior ou igual a 3,5, tá? Então, o critério é maior, acima de 180 ou 200 e um índice, que você vai fazer um índice, vai pegar a velocidade na orta, que você vai pegar próximo a orta e a velocidade que você pegou, por exemplo, na origem. Então, você vai dividir a velocidade da origem da artéria renal dividido pela velocidade da orta, tá? Então, esse índice, se for maior que 3,5, beleza, junto com a velocidade aumentada, tem um dos critérios que sugerem um estenose maior que 60%. Então, aqui é a letra D. Aqui, como diz lá no livro, né? Como a gente comentou, você vai fazer aqui a velocidade na orta, depois você vai pegar a velocidade aqui na artéria renal, vai fazer o índice, é uma divisão da maior velocidade que é na artéria renal, dividido pela da orta, se der maior ou igual a 3,5, com uma velocidade maior que 180 ou 200 na artéria renal, você tem um dos critérios. Quando um sopro é audível em um trajeto arterial, este som acontece por... Então, quem assistiu a minha aula lá de hemodinâmica dos fluidos, tem uma tabela bem interessante lá no Brito, e já foi questão de prova parecida essa daqui. Então, o fluxo laminado do sangue é um ponto esterótico? Não. O fluxo turbilionado, ele pergunta o sopro, né? Então, é turbilionado do sangue após um ponto esterótico? Beleza. Fluxo turbilionado de sangue é um ponto esterótico? Não. Turbilionado do sangue pré-estenótico? Não. Você fica na dúvida, né? Ou é no ponto esterótico ou é no pós. Então, você tem que lembrar na hemodinâmica dos fluidos, lembrar assim, nosso corpo não é uma ciência exata, né? Então, mas lembra da conservação da energia. No ponto anterior, no ponto estenótico, você vai ter uma velocidade mais aumentada, a energia cinética aumentando, enquanto no ponto pós-estenótico, essa energia cinética vai ser transformada na energia parietal. E aí, ela vai causar o turbilionamento do fluxo e na emissão sonora, que ele fala do sopro, que pode ser até um frente que você pode escutar. Então, é uma questão correta. Letra B. Então, aqui, a variação súbita da pressão e velocidade gera uma perda de energia, que geralmente se traduz numa perda de forma de calor, sonora ou frêmito. Então, como vocês viram lá naquela arteriografia, quando você tem uma estenose hemodinamicamente significativa, você tem uma dilatação pós-estenótica, porque você consegue ter uma energia sendo liberada e essa força de cisalhamento aqui vai acontecer com ocorrer uma dilatação do vaso. Questão 18. No que diz respeito ao exame físico nos pacientes com essência venosa crônica, nos pacientes menos inferiores, é correto afirmar que... Então, aqui, você tem que saber aqueles testes da semiologia, tá? Para acertar isso aqui. O teste de Schwartz é utilizado para identificação de refluxo da crosta utilizando o garroteamento proximal após a elevação do membro. Não. Esse daqui, ele botou o teste Schwartz em outro, né? Que é aquele do teste de Trendelenburg. Se tivesse aqui teste de Boyd-Trendelenburg, aí estaria correto. Mas não. O de Schwartz é aquele que você vai palpando. Uma mão você coloca palpando a veia varicosa lá e a outra você vai fazendo a percussão. Se você sente o refluxo, e aí sim é o teste de Schwartz, tá? Então, você vai lá palpando Schwartz. Você vê o refluxo, você sente o refluxo. O nome já está te ajudando, tá? É uma minima onde quem quiser lembrar dessa daí. A prova de Pertz serve para avaliar a perviedade do sistema venoso profundo e a competência das perfurantes. Correto, tá? O sinal do cacifo está sempre presente no no CEAP, C2 a C5. Não, é a partir de C3, né? E úlceras mediais estão sempre relacionadas com a insuficiência venosa. Então, assim, sempre é uma palavra muito forte, né? Então, tenha um cuidado que você, quando vier esse sempre, fiquem com o pé atrás, tá? ou aqui na letra C, né? Sempre C3. Você pode ter um C4, um C5, que não precisa ter edema, por exemplo, mas se tiver a partir do 3, já é considerado um edema a partir do 3 e não para o 2. Está aqui o teste de Pertes, né? Confirmar a perviedade do sistema profundo, tá? Se é um paciente autostase, faz o garrateamento na coxa, na perna, só se o paciente deambular e repete o exame com o garrateamento infratelar. O aumento da turgência venosa, superficial e dor, sugerindo a oclusão do sistema venoso, né? Se tiver alterado. Por que aquilo? Você garroteia e manda ele fazer exercício. Se o sistema venoso estiver competente, esse vaso aqui, esse sangue, vai para o sistema profundo através das perfurantes e aí vai conseguir drenar para o sistema profundo. Se não tiver, aí ele não vai conseguir drenar e vai causar dor no teste positivo. 19. De acordo com o trauma vascular cervical, marque a alternativa correta, tá? Então, assim, essa é uma questão difícil, porém fácil. Se você sabe qual o tratamento da lesão vascular superficial, né? Então, se acertaria, faça a questão. Então, as lesões que penetram na região cervical, mas não o músculo platisma, merecem apenas cuidados locais. Então, essa é a alternativa correta, tá? Então, sempre você vai avaliar. Primeira pergunta lá, você vai, teve, perfurou o platismo ou não? Se não perfurou, então, apenas cuidados locais. O trauma da base de cânia está, muitas vezes, associado ao trauma cervical na zona 3, perfeito, sendo diagnosticado por meio de uma série de sinais clínicos, como equimose, periorbital, sinal de Butler, fichula licórica. ele só botou aqui para confundir vocês no final. Paralisia do oitavo. É a paralisia do sétimo, que é o facial, tá? Então, a B está errada só por causa do finalzinho aqui. Externotomia mediana é a incisão mais indicada para oferecer o acesso e controle praticamente de todas as estruturas envolvidas no trauma penetrante dos vasos da zona 3. Não, então, aqui, externotomia vai ser da zona 1, tá? Então, tem que saber bem direitinho as zonas, como já falou o Arthur lá, para você não se confundir. Nos casos com trombose carotida extensa e ausência do dano neurológico, a trombectomia oferece melhor solução, tá? Então, assim, nos casos de trombose carotida extensa e ausência do dano neurológico, você vai fazer a ligadura, tá bom? Agora, se essa trombose for localizada e de fácil acesso, aí você pode fazer a trombectomia. Mas, como está aqui na questão, uma trombose extensa, não, melhor ligar ao vaso, tá bom? Então, correta, letra A. Então, as zonas, né? A zona 1, vai da clavícula à cartilagem cricóide, aqui da zona 2, da cartilagem cricóide ao ângulo da mandíbula e o 3, do ângulo da mandíbula à base do crânio. Paciente Wi-Fi, né? Aqui, essa questão, considero questão difícil, que pode ser cobrada, já ano passado já cobraram uma questão fácil, talvez possa vir uma questão tipo essa daqui esse ano, tá? Então, paciente de 63 anos, diabético, com queixa de lesão no pé esquerdo há um mês, história pregressa de claudicação de panturrilha, esquerda há seis meses. Ele já vinha com a claudicação. O exame físico do membro inferior esquerdo apresentou pulso femoral 3 cruzes, poplito e distais ausentes. Então, até agora, a gente sabe que é um paciente com da ópia. Vamos ver qual vai ser a classificação, como podemos classificar. Identifica uma lesão necrótica, ou seja, já tem necrose, tá? Então, essa palavra necrose, ou seja, com gangrena, já é uma, é um divisor de água já no, de feridas, tá? No UD, que a gente vai avaliar, tá? Se tem lesão necrótica, então ele já vai ser a partir do 2. O 0 e o 1, eles não têm lesão necrótica, tá? Não tem gangrena. São apenas lesões. Então, falange distal, beleza, do segundo pododácter. E uma lesão com hiperemia menor do que 2 centímetros, secreção purulenta nos bordos da necrose e o índice tornozelo de igual a 0,4, com a classificação Wi-Fi, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui os quadrinhos para a gente ver. Então, aqui, como eu falei, a classificação UD, né, do W. Então, se não tem gangrena, não tem úlcera, é 0. Se não tem gangrena, mas tem uma pequena lesão superficial, tal, é 1. se tem gangrena e é limitada as falanges, é o 2, tá? Pode ser profunda, exposição óssea, da articulação do tendão, não envolve o calcâneo. Se for uma lesão, uma gangrena extensa que envolva um antepé ou médio pé, é tipo 3, tá? Se for extensa e profunda, a úlcera, acometendo um antepé e médio pé envolvendo o calcâneo, aí é tipo 3 também, tá? Então, aqui, lembre que são duas em uma. Você tem que avaliar a úlcera e se tem gangrena também. Um divisor de águas, André. Se no pé tem a falange distal, tem gangrena e está só na falange distal, então é tipo 2. Se está mais extensa, está pegando antepé, médio pé, vai ser tipo 3, tá? aqui da da isquemia, né? Era 0,4. Então, o ITB aqui de 0,4 vai ser 2, tá? Então, maior que 0,8, 0, entre 0,6, 0,79 e 1, 0,4 a 0,59 e 2, e menor que 0,39, 3, tá? Então, aqui a gente tem 2, 2, e vamos ver a outra. 0 não tem, né? Infecção presente, pelo menos 2 itens a seguir. Edema, endurecimento, uma eritemia maior que 0,5, uma úlcera menor que 2, dor local, então era o 2, 2 e 1, né? A gente e o paciente se encaixam nesse daqui. Ele não tinha uma sistêmica, tá? E a infecção não era maior que 2 centímetros e nem de estruturas muito profundas. A trombose venosa profunda aguda em pacientes jovens abaixo de 50 anos e idiopática merece uma investigação complementar sobre a cálula. Porém, a resposta inflamatória desencadeada pelo quadro agudo do tromboembolismo venosa interfere nos resultados dos exames. Dentre os exames abaixo, qual pode ser solicitado sem interferência na análise? Então, eu vejo, via muita gente, teve trombose, já perde tudo de trombofilia. Não, tá errado, tá? Por quê? Como a questão mesmo falou, você vai ter uma resposta inflamatória que pode alterar alguns exames que você vai pedir. E qual é o que não vai estar alterado no início? É aquele que é por análise genética, tá? Então, para acertar a questão, você tem que saber que no início, nos primeiros dois, três meses, você não pode pedir os exames, alguns exames. Você pode pedir os exames relacionados à questão genética. E qual é? Que é o poliformismo, é o polimorfismo, né, do gene da protrombina, tá? Eu botei aqui a resistência da proteína C da forma indireta, porque se for na forma direta, você pode sim também solicitar esse exames. Mas como eu coloquei aqui, forma indireta, através da resistência da proteína C ativada, está errado, você tem que esperar se você for fazer por esse método da forma indireta, tá? Então, a única questão que é por análise gênica, da genética do DNA, é o gene da protrombina. Então, letra D, a questão, a alternativa certa. O que é que diz lá no livro? O quadro agudo do tromboembolismo venoso interfere nos resultados dos exames, exceto os testes que utilizam o DNA para análise. Os testes realizados no plasma, dosagem de antrombina, proteína C e S e resistência à proteína C ativada, estão indicadas após dois a três meses do fenômeno tromboembólico, tá bom? Então, é uma questão criada pela nossa equipe e tem lá no livro e ela pode cair na nossa prova. A síndrome do anticorpo, antifosfolipide, é uma doença autoimune do sistema caracterizado por uma trombose arterial venosa e complicações obstétricas. Dentre os critérios obstétricos, podemos afirmar que a perda fetal da morfologia normalmente sem causa aparente após a 16ª semana, dois ou mais abortamentos antes da décima semana de gestação, um ou mais partos prematuros de fetos morfologicamente normais antes da 34ª semana de gestação em decorrência da pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou insuficiência placentária ou três ou mais abortamentos antes da sexta semana. Então, aqui, o errado, a questão correta é essa daqui. Há um ou mais partos prematuros nos fetos morfologicamente normais antes da 34ª semana. Aqui, na B e na C fez uma mistura que o correto seria na B seria três ou mais abortos antes das 10 semanas e na D o que está errado aqui é que é antes da décima semana e não da sexta semana. Qual a causa mais comum do aneurisma pós-stenótico das artérias dos membros superiores? Então, o sínome desse ladeiro cai todo ano. Então, é importante vocês saberem que é a sínome da costela cervical. Nas amputações de membros inferiores a operação de chopar é qual? Então, amputação sempre presta adição que é uma questão teoricamente fácil que dá para acertar na prova. Então, quem não assistiu lá a minha aula de amputação vamos assistir para não errar essa questão. Desarticulação entre o calcânio e o talos dos demais ossos do tarsio. desarticulação entre os ossos cuneiformes e cuboides de um lado e cinco metatarsos de outro. Desarticulação do tornozelo ou entre o osso navicular e os três cuneiformes do lado medial e pelo osso cuboide do lado lateral. Então, questão certa letra A letra A essa é a de chopar você vai separar os ossos do tarsio dos ossos do metatarsio que é o que ele falou aí. Letra B seria o que? Desarticulação entre os ossos cuneiformes e o cuboide de um lado e os cinco metatarsos seria o que? É a de least frame é a justa articulação de least frame. Desarticulação do tornozelo é a amputação bis times e entre o osso navicular e os três cuneiformes essa daí é a de bonagê. Com relação ao pé diabético infeccioso assinala a alternativa correta. Essa questão aqui é mais fácil mas bem importante o pé diabético também cai todo ano. Está associado geralmente a uma bactéria sendo a mais frequente estafilococcus não geralmente é uma polibacteriana é imprecisdível a coleta do suave não já está errado porque o suave ele tem baixa sensibilidade baixa especificidade e pode causar você pode achar uma bactéria que é colonizada que está colonizando e não está infectando então não é para fazer o suave geralmente o paciente apresenta uma lesão prévia como porta de entrada perfeito tá tem lá no livro dizendo que os estudos lá viram que a maioria dos pacientes que tiveram amputação eles tinham uma porta de entrada tinham uma lesão cerada e desses 71% eles tinham que necessitarem de hospitalização a letra d quando a infecção associada a sepsis deve se revascularizar primeiro antes de realizar o desviramento de amputação não quando tem sepsis você primeiro tem que fazer o que você primeiro faz amputação e depois corre atrás para depois corre atrás para revascularizar então alternativa correta letra c a doença cística adventicial em sua localização mais frequente na artéria poplítica são causas raras de claudicação intermitente em pacientes de acordo com essa patologia marca alternativa correta então pode acometer a ver iliofemoral e safena é uma doença cística adventicial geralmente na artéria poplítica porém há relatos de acometer iliofemoral e safena então resposta letra A diferente da síndrome de aprisionamento da poplítica o sexo feminino é o mais frequente não o sexo masculino é o mais frequente também quando os pulsos podais ainda não são palpáveis é possível observar seu desaparecimento pela abdução aguda do joelho não é pela flexão então essa questão que é o sinal de shikawa já caiu ano passado então tem que dar atenção a esse sinal a trombose geralmente leva a uma isquemia crítica pois se instala de forma imediata devido ao aumento do cisto não geralmente diferentemente dos outros a oclusão não leva a uma isquemia crítica rápida a faciotomia se consolidou como a única terapêutica cirúrgica para a resolução da síndrome compartimental os membros a síndrome compartimental dos membros superiores são menos frequentes do que nos membros inferiores porém diagnóstico deve ser suspeitado sempre em caso de fraturas supracondylianas no úmero e fraturas no antebraço por exemplo qual dentre os compartimentos do membro superiores é o mais vulnerável então é o palmato profundo que ele só é nutrido pela artéria interóssia aqui a gente vê os tipos de faciotomia tem uma aula específica de faciotomia também no nosso curso quem não assistiu vamos dar uma olhada lá 28 paciente feminino de 30 anos dá entrada no pronto-socorro com queixa dispneia súbita nega outras queixas relata que realizou abdomiplastia há 3 dias então dispneia súbita uma paciente jovem que fez uma cirurgia recente temos que pensar em TEP como antecedentes teve quadro de TVP membro inferior esquerdo já teve uma trombose há 5 anos nega dores nos membros inferiores o exame tem taquicardia taquipinéia a frequência cardíaca 98 saturação 92 uma pressão de 13 por 9 sobre o caso acima sinal alternativo correto então questão eu considero uma questão bem difícil mas para trazer para vocês esse score de Genebra e o score de Wells para o TEP que tem que principalmente o score de Wells você tem que saber tá então esse paciente se você considerar o Wells você vai encontrar que ele é um paciente intermediário risco então seria primeiro ele manda fazer um dedímero e geralmente não é isso que a gente faz a gente pede logo uma angiotomografia mas às vezes como o Arthur falou o cotidiano nosso às vezes pode fazer a gente errar a questão então por isso que temos que estudar tá então a letra B tá errada o quadro apresenta a pontuação de 6 quando aplicado o score de Wells é a certa porque você tem uma 1,5 de TVP prévia mais 1,5 de cirurgia prévia e mais 3 pontos de um diagnóstico menos provável não tem um diagnóstico o diagnóstico mais provável aí é TEP então seria a letra C tá então aqui o score de Wells paciente nosso tinha TVP prévia 1,5 tinha cirurgia prévia mais 1,5 formando 3 não tinha câncer não tinha hemoptismo não tinha frequência maior que 100 nem tinha sinais clínicos de TVP mas ela outro diagnóstico é menos provável que TEP então você ganha 3 pontos tá então formou 6 pontos 6 pontos probabilidade intermediária o de Genebra lá tinha TVP 3 pontos cirurgia recente 2 pontos 5 pontos idade não ganha dor em membro inferior não tinha dor tá não tinha hemoptise frequência cardíaca era de 98 então ganha mais 5 pontos então ela formou 10 pontos probabilidade intermediária também tá paciente masculino em 80 anos procura cirurgião vascular por ter notado hiperpulsatilidade em região inguinal direita nega sintomas o exame tem um pulso aumentado né 4 cruzes os destaques estão normais realizado o ultrassom do que evidenciou a neurisma de femoral comum de 2,5 tipo 1 baseado nisso diga a sinal alternativa correta tá então tem que lembrar que tipo 1 é aquele que pega só a femoral comum tipo 2 é aquele que pega a bifurcação e ele quer saber se você sabe a partir de que tamanho você vai indicar a cirurgia então é necessário atentar para o reimplante da artéria femoral profunda não como ele falou é tipo 1 então não pega a bifurcação abordagem endovascular é mais indicada não é uma área de dobra então a cirurgia aberta ainda é padrão ouro caso acima não tem indicação pois apresenta de ano menor que 3 errado acima 2,5 2,5 para cima tem indicação sim de tratamento cirúrgico então vamos ficar com a letra D por tratar-se de uma neurígica tipo 1 é indicado realizar apenas interposição com prótese Dacron ou PTFE tá então aqui o tipo 1 tá a neurismectomia e a nastromose termiterminal às vezes devem ser reservadas para abordar chuto se o tipo 2 tem que fazer a neurismectomia enxertia termiterminal com prótese reimplante da artéria femoral profunda tá então aqui a gente vê os dois tipos então nossa última questão paciente da entrada lançada emergência vítima de um trauma penetrante em membro inferior esquerdo por arma de fogo apresenta-se sonolento tacárdico hipotenso com sinais de isquemia do membro inferior associada a fratura exposta de femur tá então inicia-se uma recitação volêmica indicada exploração arterial e correção ortopédica assinale a alternativa contra a indicação correta de chante tá então você tem uma quando é que você vai ter uma uma indicação do chante é quando você tem uma fratura de justilo 3C tá que é uma esposa uma fratura exposta tá então fator grave aí que você vai ter que fazer uma indicação de chante então temos aqui ó a de justilo 3 é fratura exposta grave com lesão vascular a gente consegue ver aqui no quadrinho o tipo 3A cobertura do tecido mole osso apesar de laceração extensa o tipo B perda extensa do tecido mole com osso exposto associado a contaminação a cis e o 3C fratura exposta como era da nossa questão com lesão vascular outras indicações de chante que tem lá no livro do Brito controles de danos lesão ortopédica complexa tá que é o 3C restauração temporária de fluidos durante o tratamento de outras lesões durante a retirada do enxerto penoso esquemia prolongada maior que 6 horas reimplante do membro e fluxo temporário para reavaliação retardada em extremidade mutilada tá então letra B beleza pessoal então fiquem aí esse é o gabarito das primeiras 30 questões logo logo vocês vão entrar com outro professor um abraço e boa noite vamos continuar aqui com as questões questão 31 o residente da cirurgia vascular estava prestes a iniciar sua primeira fístula tereovenosa com prótese quando o anestesista perguntou se ele iria querer algum antibiótico qual deveria ser a resposta dele conforme a recomendação mais aceita essa questão parece ser uma questão fácil mas na prática é diferente da teoria a resposta dessa questão seria não vamos ver aqui o que fala uma tabela do Brito que é a tabela de um guia do HC de 2018 2020 a gente vê que por essa tabela cirurgias de varizes que tenham alto risco com safenectomia tromboflebites ulceradistase dermatofibrose linfedema imunodepressão elas devem ser utilizado antibiótico a cefasolina se for uma embolectomia e tiver alto risco ela também deve ser utilizado antibiótico que seria a cefasolina o alto risco eles consideram tromboses extensas e em membros inferiores em relação aos enxertos com prótese ou com veia autóloga sem lesão trófica também é indicado fazer antibiótico terapia com cefasolina o implante do catéter de longa permanência nesses casos eles não indicam a utilização de antibiótico e no caso da questão que seriam as fístulas artérias venosas com ou sem prótese também não estaria indicado a utilização de antibiótico nos casos de amputações por gangrena seca o antibiótico seria a cefaxitina e amputações por gangrena úmida aclinda e aciprofloxacina questão 32 de acordo com a classificação angiográfica criada na conferência internacional sobre a artrite de tacayasso qual o tipo mais frequente de acometimento essa questão você não precisa saber a classificação você só precisa saber qual é a mais frequente é uma questão que ou você sabe ou você chuta nesse caso a resposta é a letra D o tipo 5 é o mais frequente então é quando acomete toda a horta e seus ramos vamos dar uma recordada aqui na classificação da artrite de tacayasso é uma classificação angiográfica aqui nessa nessa figura a gente consegue ver a parte que está de vermelho é a parte que não está cometida e a parte branquinha é a parte que está cometida e essa classificação ela começa lá de cima e começa a descer pelo corpo então o tipo 1 ela acomete só os ramos do arco aórtico o tipo 2 ela é dividida em tipo 2A e B tipo 2A ela acomete a horta ascendente o arco aórtico e seus ramos o tipo 2B acomete a horta ascendente o arco aórtico e seus ramos e apagou e apagou aqui continuar aqui vou voltar aqui então no tipo 2B atinge então o arco aórtico a horta ascendente os ramos do arco aórtico e a horta descendente torácica o tipo 3 você tem o acometimento da horta torácica e a horta abdominal e pode acometer também as artérias renais o tipo 4 você tem o acometimento da horta abdominal e pode ter o acometimento das artérias renais e o tipo 5 que é o mais frequente que nem fala aqui na tabela ele acomete toda a horta e seus ramos questão 33 em relação aos traumas vasculares torácicos é incorreto afirmar que letra A o local mais frequente de lesões é a porção proximal da horta descendente distalmente a emergência das artérias subclávia esquerda e a poucos milímetros de ligamento arterioso no estímulo aórtico essa é uma alternativa que tem muita questão sobre isso e a gente sabe que ela está correta letra B em lesões por trauma contuso da horta torácica aproximadamente 50% dos doentes morrem no local do acidente ou durante o transporte aos centros do trauma a gente já vê aqui que é um número um pouco estranho porque a gente sabe que são lesões muito graves e que a maioria desses pacientes eles morrem então essa questão daqui é incorreta vamos ler a letra C outro mecanismo outro mecanismo de lesão está relacionado com o pinçamento da horta torácica entre a coluna vertebral o externo e arcos costais naqueles indivíduos vítimas de mecanismos de trauma associado à compressão anteroposterior do tórax sim isso está correto e a letra D as alterações da horta ascendente ocorrem mais frequentemente próximo à emergência do tronco bracocefálico também está correto então a resposta a letra B falando um pouco então sobre as lesões da horta torácica no trauma ela é causada principalmente por ascendentes automobilísticos de alta velocidade com desaceleração brusca que vai levar ao cisalhamento horizontal nas porções fixas da horta a gente sabe que são lesões de alta taxa de mortalidade então aproximadamente 80% dos doentes morrem no local do acidente ou durante o transporte para os centros dos traumas então não é 50% que nem falava naquela alternativa e a maioria das lesões elas ocorrem na porção proximal da horta descendente que é distalmente a emergência da artéria subclávia esquerda e a poucos milímetros do ligamento arterioso no estimo aórtico as lesões da horta ascendente elas ocorrem mais frequentemente próximo à emergência do tronco bracocefálico e o outro mecanismo de trauma que pode ocorrer é o da outra alternativa que fala que é o pinçamento da horta torácica entre a coluna vertebral o externo e os arcos costais questão 34 a pelve distingue-se por ser um reduzido espaço na porção inferior do abdômen fortemente protegida por um imponente arcabouço ósseo contendo uma rica e complexa rede vascular por esse motivo traumas dessa região elas podem levar a uma mortalidade de até 50% caso as lesões não sejam rapidamente diagnosticadas e tratadas em traumas contusos da pelve qual é a principal fonte de hemorragia essa é uma questão importante porque ela até caiu muito semelhante na prova do ano passado vamos lá para as alternativas primeiro a gente tem que prestar atenção que ele está falando de traumas contusos e não penetrantes então no caso de traumas contusos a gente sabe que as lesões venosas são muito mais frequentes então a gente ficaria entre a letra A e a letra C a gente vê que na A e na C tem o plexo venoso sacroiliaco a dúvida seria entre a veia ilíaca comum e a veia ilíaca interna e a resposta é a letra C então a veia ilíaca interna e o plexo venoso sacroiliaco são a principal fonte de hemorragia nos traumas contusos vamos dar uma revisada nas fontes de sangramento pélvico durante o trauma vai depender muito do mecanismo do trauma então se forem agentes penetrantes não vai ter uma grande predominância entre a rede afetada se é arterial ou venosa mas ela tem uma predisposição ao cometimento dos vasos de maior calibre então vamos olhar aqui na tabela no trauma penetrante vocês vão ver que a artaria ilíaca comum e a veia ilíaca comum tem um cometimento muito próximo e são as mais frequentes nos traumas contusos a gente tem uma elevada prepoderância do sangramento venoso acima de 95% e principalmente nos plexos venosos sacroiliacos em áreas de fraturas ossas no trauma contuso aqui pela tabela então a gente vê que a veia ilíaca interna e o plexo venoso sacroiliaco eles correspondem a 90% dos casos questão 35 conforme a classificação dos tumores vasculares adotadas pela ISS VA a partir de 1996 como pode ser classificado hemangioma congênito rapidamente evolutivo ou REACH é uma questão que é difícil porque a gente não costuma ver isso na prática clínica mas se você souber que todos os hemangiomas congênitos são classificados como tumores benignos você acertaria a questão então vamos lá revisar como é que é feita essa classificação aqui então vamos falar só sobre os tumores vasculares benignos a gente tem que pensar então que os hemangiomas tem hemangioma no nome a gente tem que pensar no tumor vascular benigno então primeiro hemangioma infantil segundo hemangioma congênito não vamos confundir porque ele mesmo sendo rapidamente evolutivo ele é um tumor benigno tem o o angioma em tufos o hemangioma de células fusiformes o hemangioma epitelioide e o granuloma piogênico agora sobre os tumores vasculares localmente agressivos ou borderline são todos os tumores que tem hemangioma endotelioma no nome mais o sarcoma de Kaposi e só lembrar que o hemangioma hemangioma endotelioma epitelioide ele é considerado um tumor vascular maligno então se vocês decorarem que entre os tumores vasculares malignos a gente tem o anjo sarcoma e o hemangiodeutelioma epitelioide todos os outros hemangiodeuteliomas eles são tumores vasculares localmente agressivos ou borderline questão 36 paciente de 20 anos de idade com presença de mancha capilar cutânea malformação venosa associada ao aumento do volume do membro além de varizes e membro inferior direito realizou uma investigação com tração doppler que evidenciou a presença de fístulas arteriovenosas com repercussão hemodinâmica qual o diagnóstico mais provável da malformação vascular desse paciente aqui daria para ficar em dúvida entre duas alternativas entre a alternativa A e a alternativa C porque ele fala um quadro típico de um caso de clipe eutrenonê porém quando ele fala que tem fístulas arteriovenosas com repercussão hemodinâmica isso é o que diferencia o Parkes-Weber do clipe eutrenonê então a resposta é letra C falando um pouco de cada uma delas a síndrome de clipe eutrenonê então ela é caracterizada por mancha capilar cutânea malformação venosa associada ao aumento do volume e extensão do membro que a gente consegue ver aqui que é um membro muito maior do que o outro e é frequente a presença de varízes no membro acometido que geralmente tem um trajeto anômalo e pode haver malformações linfáticas superficiais ou profundas a síndrome de Parkes-Weber a gente sabe então já que é igualzinho a clipe eutrenonê a diferença é que tem a presença de fístulas arteriovenosas com repercussão hemodinâmica a síndrome de Proteus Proteus vocês tem que lembrar dessas estruturas grandes com mãos grandes braços grandes então é uma síndrome que é caracterizada por malformações capilares venosas e olinfáticas associadas ao crescimento somático desproporcional e alterações esqueléticas algumas características clínicas delas são marcantes mas nem sempre elas estão presentes como por exemplo o nervo cerebriforme que é um achado patognomônico dessa doença a síndrome de Sturge-Weber é uma malformação capilar na face mas nem todas as malformações capilares na face elas são caracterizadas como síndrome de Sturge-Weber geralmente elas estão associadas então a leptomeninge glaucoma e crescimento ósseo e das partes moles que a gente vê nessa figura aqui esses pacientes podem evoluir com epilepsias precocemente e a localização na região frontal periorbitária é de maior probabilidade para esse diagnóstico e lesões com pior prognóstico envolvem a região que vai desde a borda externa do olho até o polo superior da orelha incluindo a pálpebra superior questão 37 em um paciente com infecção intracavitária abdominal de enxerto de dacron a conduta padrão é o esplante do enxerto e a restauração do fluxo qual seria a técnica mais indicada para a reconstrução do fluxo infecções por pseudomonas e germes multiresistentes aqui a gente já pensa então germes multiresistentes provavelmente você não vai colocar uma prótese em situ ou uma V em situ você vai querer fazer uma derivação extraanatômica que é a resposta dessa questão vamos revisar aqui o que tem no livro do Brito ele tem uma tabela sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas utilizadas no tratamento das infecções intracavitárias isso caiu isso cai muito em prova é bom saber então vamos lá começando pela nossa resposta da questão se a gente olhar a derivação extraanatômica ela é a única que tem como vantagem as infecções com pseudomonas e germes multiresistentes se você olhar todas as outras elas são menos indicadas nos casos de pseudomonas e germes multiresistentes então a derivação extraanatômica tem como vantagem um menor risco de reinfecção é mais útil infecções de sepsis grave e como eu já disse pseudomonas e germes multiresistentes e a desvantagem é que é uma cirurgia em dois estágios tem uma maior morbidade menor perviedade e tem uma possibilidade de rotura do colta órtico em relação ao alo enxerto fresco e o criopreservado vantagens tem menos reinfecção do que a extraanatômica e enxertos com rifampicina então vocês vão ver que elas são o tipo de prótese que vai ter menos reinfecção isso é uma coisa que pode cair na prova e ela também tem como vantagem um tempo cirúrgico curto em relação às desvantagens ela tem uma perviedade que é menor do que os enxertos venosos e enxertos com rifampicina e ela é menos indicada em pacientes com pseudomonas e germes multiresistentes em relação aos enxertos venosos autólogos a vantagem é que eles têm uma maior perviedade e menos reinfecção e desvantagens que tem um tempo cirúrgico longo menos indicada também como com pacientes que tenham pseudomonas e germes multiresistentes em relação aos enxertos embebido em rifampicina a vantagem pode ser utilizado em emergências e o tempo cirúrgico deles é mais curto do que todos os outros em relação às desvantagens tem um maior índice de reinfecção e como eu já disse em todos os outros menos indicado com pseudomonas e germes multiresistentes questão 38 a terapia dirigida por angiosoma se baseia no reestabelecimento do fluxo a região topográfica do pé onde a lesão trófica está localizada em pacientes com isquemia crítica do membro inferior sobre os angiosomas a sinal alternativa que corresponde ao número de territórios irrigados pela artéria fibular essa é uma questão também que ou você sabe ou você chuta então a gente tem que decorar quantos angiosomas são irrigados por cada uma das artérias a resposta nesse caso é letra B são dois vamos ver como a gente vai decorar aqui é um dos flashcards que a gente tem então vamos lá a gente tem três artérias nas pernas que são a artéria tibial posterior artéria fibular e artéria pediosa eu falei nessa ordem porque a quantidade de angiosomas que é irrigado pela artéria tibial posterior são três pela fibular dois e pela pediosa um então se vocês decorarem que a artéria tibial posterior são três palavras você pensa em três angiosomas e se você decorar nessa ordem você vai saber que é três dois e um então a artéria tibial posterior ela irriga o calcânio medial a plantar medial e a plantar lateral a artéria fibular ela irriga o calcânio lateral e a região anterior lateral do tornozelo e a artéria pediosa ela irriga só a parte a região anterior do pé questão 39 qual a principal causa etiologia qual a principal etiologia da síndrome da veia cava superior aqui vocês poderiam se confundir porque a letra C e a letra D elas falam sobre as neoplasias malignas e essa é uma questão que cai muito que tem até no livro do Bizu mas sabendo só que são as neoplasias malignas não ia ajudar nessa questão porque você teria que saber qual é o tipo histológico mais comum e a resposta aqui é a letra C que são ou desculpa a letra D que são o carcinoma de células escamosas do pulmão que é o tipo histológico mais comum vamos ver um pouquinho sobre isso então na síndrome da veia cava superior no passado a principal etiologia era a infecciosa principalmente por aneurismas sifilíticos e granulomas tuberculosos mas com o advento dos antibióticos teve uma redução dramática nesse número de casos e atualmente as neoplasias malignas elas se tornaram a principal causa dessa síndrome sendo que o carcinoma de células escamosas do pulmão é o tipo histológico mais comum outras neoplasias torácicas também podem causar essa síndrome como carcinoma de células pequenas linfomas timomas e mesoteliomas e qualquer outro tumor que se desenvolva no mediastino anterior ou médio seja ele primário ou metastático e a linfonodomegalia paratraqueal ou precarinal pode estar associada à obstrução do fluxo pela veia cava superior questão 40 o tratamento da hipertensão renovascular continua controverso e ainda não há um consenso em relação à indicação da revascularização cirúrgica ela é recomendada nos seguintes casos exceto então qual que não é indicado a revascularização cirúrgica letra A lesão aterosclerótica da origem da artéria renal a gente já vê que aqui a letra A é a resposta porque esse tipo de lesão é uma lesão muito boa para ser feito um tratamento endovascular então aqui a resposta da questão vamos ver as outras alternativas já nas indicações que são mostradas no livro do Brito então no Brito ele fala que para todos os casos de displasia fibromuscular Lacombe que é o autor de um artigo ele recomenda a revascularização cirúrgica além disso ele também recomenda a revascularização cirúrgica nos seguintes casos na estenose aterosclerótica associada a calcificação extensa porque se tem uma calcificação muito extensa é difícil de fazer angioplastia em lesões anatômicas difíceis como aquelas que envolvem a bifurcação da artéria renal ou associadas a aneurismas e lesões obstrutivas extensas da artéria renal em estenose em crianças por quê? porque a angioplastia geralmente tem muito recoil por causa da quantidade de tecido elástico que tem nessas artérias e o risco de ruptura que pode ocorrer devido ao calibre pequeno dos vasos das crianças e uma outra indicação são pacientes com rim único questão 41 um menino de 4 anos de idade foi levado ao pronto-socorro com quadro de febre alta cinco dias de início súbito associado a manchas avermelhadas no tronco vermelhidão nos olhos e da língua descamação dos dedos abalamento do pescoço não podemos afirmar sobre esse diagnóstico e tratamento do diagnóstico mais provável que aqui pela descrição a gente vê que é um quadro típico de doença de Kawasaki então ele quer saber qual que é a afirmativa que não pode não está correta então vamos para a alternativa A o prognóstico é bom e as crianças não permanecem com sequelas das lesões agudas para quem estudou já sabe que essa questão essa alternativa está errada porque o prognóstico ele não é bom e as crianças que sobrevivem elas permanecem em consequência das lesões agudas as outras alternativas eu vou falar na justificativa então resposta a letra A aqui só para relembrar os critérios diagnósticos existem seis critérios a gente precisa ter cinco desses seis o primeiro deles é a febre alta de início abrupto presente por cinco ou mais dias o segundo é a conjuntiva ocular hipermeada o terceiro alterações na cavidade oral incluindo eritema secura mucosa da orefaringe hipermeada terceiro alterações nas extremidades distais dos membros incluindo rubor e edema endurado das mãos e pés e descamação periungleal o quinto é o exantema eritematoso polimorfo que vai se propagar das extremidades para o tronco e o sexto é o aumento não supurado dos linfonodos cervicais então sobre o tratamento da doença de Kawasaki o prognóstico ele não é bom e podem permanecer com sequelas aqueles pacientes que sobreviveram então e que são os aneurismas a fibrose miocárdica valvulopatias entre outras que pode ser que vão exigir um tratamento clínico ou cirúrgico aí futuramente o tratamento com antibiótico ele é inoperante e os corticosteroides eles estão contraindicados frente à frequência dos aneurismas de rápida e imprevisível formação então pode ser uma pegadinha na questão porque a maioria das vasculites são tratadas com corticosteroides mas no caso da doença de Kawasaki eles estão contraindicados é consenso então tratar a fase aguda com uma combinação de aspirina e gama globulina intravenosa e o tratamento cirúrgico ele é feito em diferentes momentos da doença como por exemplo na estenose coronariana na correção de formação aneurismática especialmente nas artérias ilíacas e nas oclusões vasculares intestinais questão 42 quais as características das lesões histológicas presentes na trombongéite obliterante na fase subaguda essa é uma questão bem difícil mas que vocês precisam saber porque ano passado caiu uma questão de lesão histológica eu vou direto para a resposta e vou explicar para vocês as outras alternativas porque elas estão erradas a resposta é a letra C a gente vê que então há uma predominância de células mononucleares de células gigantes na parede do vaso e relativa preservação da arquitetura do vaso isso é importante porque a gente sabe que a trombogeite ela preserva a parede do vaso e presença habitual de trombose secundária a lesão das células endoteliais a gente também sabe que é muito comum na trombogeite haver trombose do vaso essa é a característica de uma lesão subaguda e por que que não é alternativa A alternativa A fala o que? fala que consiste uma infiltração da parede por leucócitos polimorfonucleares e menos vezes pela presença de trombos e microabcessos nesse trombo luminar a camada elástica interna é pouco agredida e a camada muscular média é quase normal se você olhar essa descrição é uma descrição de uma lâmina de trombogeite tem até uma questão no livro do Bizu sobre isso mas isso é uma descrição na fase inicial da doença então é a trombogeite na fase inicial vamos para a alternativa B espessamento da íntima e destruição da camada muscular lisa só pela destruição da camada muscular lisa e elástica da média a gente já poderia saber que não é essa a alternativa a resposta da questão e infiltração celular da adventícia isso daqui é uma lâmina característica da arterite da caiaço e vamos lá para a letra D envolvimento vascular acometendo as três túnicas com infiltrado inflamatório essencialmente mononuclear e destruição do tecido elástico constata-se um espessamento intimal constituído de uma proliferação fibroblástica e células gigantes observadas no contato da lâmina elástica interna aqui células gigantes a gente já lembra de arterite temporal essa é uma lâmina da arterite temporal e é uma essa alternativa ela caiu na prova do ano passado então depois vocês pegam esse slide dão uma lida com calma porque vocês têm que decorar isso para a prova que isso cai questão 43 paciente feminina de 80 anos em programação cirúrgica de correção de aneurisma de aorta abdominal esteve em consulta para a estratificação do risco pré-operatório para isso foi empregado o score de MAPO totalizando uma pontuação de 12 pontos baseado na interpretação do resultado assinale a alternativa que corresponde à classificação de risco correta desse caso e a respectiva conduta é uma questão bastante difícil mas se você souber que a classificação de MAPO se for menor que 5 pontos ela é de baixo risco e maior que 11 ela é de alto risco você conseguiria pelo menos ficar entre duas alternativas porque 12 pontos então poderia ser elevado ou muito elevado você já descartaria o baixo e o moderado e se você souber a conduta que deve ser tomada no caso de score elevado você também conseguiria resolver essa questão porque aqui na letra D ele fala muito elevado indicar teste funcional de isquemia você indica o teste funcional de isquemia em casos moderados ou intermediários então resposta letra A elevado a diastirurgia indicar o CAT se a causa for isquêmica falando aqui um pouco sobre o score de hemapo ele é um método elaborado pela sociedade de cardiologia do estado de São Paulo ele contempla 27 variáveis com pontuações específicas que devem ser somadas eu não vou falar essas 27 variáveis porque elas não vão cair na prova ele estratifica então o risco perioperatório do paciente em 5 níveis de acordo com a taxa de complicação esperada então em muito baixo baixo moderado elevado e muito elevado essa parte vocês não precisam decorar aqui seria as pontuações então o ideal seria vocês decorarem só que abaixo de 5 é baixo risco ou muito baixo acima de 11 é elevado ou muito elevado sabendo disso vamos ver as condutas de acordo com o algoritmo então a gente sabe que um hemapo até 5 pontos é risco baixo então o paciente está liberado para fazer a cirurgia o risco intermediário é um hemapo então entre 6 e 10 e você deve fazer o teste funcional de isquemia e um hemapo maior que 11 a gente sabe que é o paciente de alto risco então sempre que possível adiar a cirurgia e se a natureza do risco for isquêmico fazer o cateterismo questão 44 paciente masculino de 70 anos procurou pronto-socorro com queixa de dor intensa frialdade e palidez do membro inferior direito ao exame o membro inferior direito tinha pulsos femorais presentes poplite e distais ausentes uma frialdade até o tornozelo parestesia apenas em pododáctilos foi realizado o tração doppler que diagnosticou um aneurisma de poplite e trombosado foi indicado a cirurgia com a arterografia pré-operatória que evidenciou oclusão da artéria poplite em toda a extensão e artérias da perna sem leito distal para realização de enxerto foi optado por realizar uma fibrinólise e aqui ele quer saber qual é a contraindicação para essa conduta então na verdade tudo que você tinha que saber para responder essa questão quais são as contraindicações absolutas para realizar a fibrinólise eu vou até passar já qual é a resposta porque vou mostrar a tabela das contraindicações absolutas que é o que vocês precisam saber para a prova a resposta aqui é a letra C presença de síndrome compartimental a hipertensão não controlada a gravidez e a ressuscitação cardiopulmonar nos últimos 10 dias elas são contraindicações relativas então eu vou mostrar aqui na tabela só precisa decorrer essa parte de cima que são essas quatro contraindicações absolutas só vou pedir para vocês prestar atenção porque aqui se você olhar ali o número 3 das contraindicações absolutas a hemorragia digestiva nos últimos dois meses você vai ver que aqui embaixo também no número 7 a gente tem a hemorragia digestiva recente nos últimos 10 dias então ficou um pouco confuso provavelmente o examinador não vai cobrar essa hemorragia digestiva nos últimos dois meses mas as outras três vamos dar um zoom aqui você tem que saber que é o acidente vascular encefálico exceto quando você tem um ataque isquêmico transitório nos últimos dois meses o sangramento ativo e a presença ou desenvolvimento de síndrome compartimental então são contraindicações absolutas para realizar a fibrinólise questão 45 a respeito da fisiologia do retorno venoso e fisiopatologia da doença venosa crônica assinale a alternativa correta letra A as alternativas desculpa as alterações tróficas mais avançadas como lipodermatoesclerose e úlcera são observadas mais frequentemente quando existe insuficiência valvular nos segmentos mais distais abaixo do joelho como na veia poplite e nas veias musculares essa é a alternativa correta a gente já vê de cara que ela inteira está de acordo com o que está escrito no brito então vamos lá ver porque que as outras estão erradas a letra B insuficiência valvular isolada das veias perfurantes é frequente isso é verdadeiro ela é frequente acomete dois terços dos casos e nem sempre coexistindo com a insuficiência superficial e ou profunda essa parte é incorreta porque ela sempre coexiste com a insuficiência superficial e ou profunda na letra C na fase de contração muscular com o aumento da pressão exercida pela musculatura o sangue flui do sistema venoso superficial em direção ao sistema venoso profundo por que que ela está errada? porque o sangue não flui do sistema venoso superficial em direção ao sistema profundo quando você tem a contração muscular com o aumento da pressão o sangue vai do sistema venoso profundo para o coração e as válvulas que tem nas perfurantes elas se fecham e o sangue não retornar para o sistema superficial o sangue ele flui do sistema venoso superficial em direção ao profundo quando não está tendo a contração muscular e a letra D a abolição do reflexo veno arteriolar não faz parte das alterações observadas na doença venosa crônica avançada essa alternativa está errada porque faz parte das alterações observadas na doença avançada e até um fator de gravidade para a doença o que é o reflexo veno arteriolar quando o paciente está numa posição ortostática você tem esse reflexo que ele vai fazer uma contração das arteríolas e vai diminuir o fluxo para os capilares com isso você vai ter uma menor pressão elevação da pressão venosa e nesses pacientes então com doença avançada você tem a abolição desse reflexo aqui é só a justificativa disso tudo que eu disse agora vamos continuar aqui com o doutor Igor e aí pessoal tudo bem reta final agora dessa correção está tarde mas vamos animar todo mundo aí prestar atenção porque precisamos finalizar essa correção hoje a primeira questão é sobre esquema intestinal crônico que é diferente da intestinal aguda porque uma situação leva a risco de morte iminente e entretanto fator predisponente importantíssimo da esquemia aguda ter esquemia crônica sobre esse tema qual a afirmativa é correta a resposta letra D a síndrome de Dunbar representa um fator de risco relacionado com o sucesso técnico para a angioplastia do tronco celíaco a questão A está errada porque geralmente a esquemia para ter sintoma para ser maligna tem que estar relacionado com a artéria mesentérica superior a perda de peso está relacionado com a dor e o tratamento cirúrgico para algumas situações específicas para mesentérica superior também deve ser realizado então aqui mostrando um slide da nossa aula que a angiotomo é o método de escolha só que tanto a angiotomo quanto a angioressonância nos ajuda a ver a síndrome do ligamento arqueado que é a síndrome de Dunbar e eu tirei esse caso aqui da internet uma postagem no LinkedIn de um médico que fez angioplastia com estente e é uma contraindicação porque o ligamento arqueado é o ligamento do diafragma se a pessoa tossir e fizer uma força esse ligamento pode fraturar esse estente e voltar a ter estenose então não é uma indicação angioplastia endovascular para síndrome de Dunbar de ligamento arqueado tá bom? e a importância da mesentérica uma obstrução da artéria mesentérica e a esquemia intestinal crônica as estenoses elas são relativamente frequentes mas a maioria é assintomática porque tem uma grande redigio colateral você tem que ter pelo menos duas das artérias ocluídas para ter sintoma se tiver uma obstrução geralmente não vai ter sintoma e o mais importante é para você ter uma esquemia geralmente a artéria mesentérica superior vai estar envolvida porque ela é a principal ramo que vai nutrir todo o intestino tá bom? oclusão isolada tanto do tronco celia quanto da mesentérica inferior são relativamente bem toleradas a questão 47 o paciente masculino está dando um pronto-socorro com um quadro de afasia e hemiplegia à direita assinala alternativa com provável território cerebral cometido não é uma questão difícil cerebral médio então os sintomas secundários da obstrução de fluxo são decorrentes do território os principais sintomas da obstrução segmentar das artérias cerebral média e cerebral anterior na cerebral anterior você vai ter fraqueza do meio inferior perda sensitiva do meio inferior contralateral abolia afeto inapropriado e poupa face quando você tem na cerebral média vai ter hemiplegia hemopsia heminegligência perda sensitiva contralateral afasia e dispraxia então essas são as alterações e alterações motoras hemiplegia hemiparesia questão 48 entre as diversas complicações associadas à utilização de cateter venoso central tem-se a trombose venosa como uma das mais frequentes sobre o assunto assinar a alternativa correta essa questão cai bastante a resposta certa é que a TVP associada ao cateter pode ser tratada sem a remoção do mesmo por fibrinólise com desaparecimento completo dos trombos em cerca de 90% dos casos essa é uma questão que está no brito numa feia um pouquinho diferente eu já vou mostrar a principal causa de retirada de cateter é a infecção a embolia pulmonar não é até 40% é 12% e o método de escolha em caso de cateter disfuncionante por TVP consiste na sua retirada então a principal complicação é a infecção a segunda complicação é a trombose a TVP está associada ao cateter entre 4% a 40% dos casos sendo que o TEP 12% uma bainha de fibrina capa de fibrina e o enluvamento é diferente de TVP TVP associado a cateter pode ser tratado por fibrinólise está no brito quarta edição e TVP associado a cateter deve ser conduzida como se tiver disfuncionante anticoagulação funcionante anticoagulação e manutenção do cateter disfuncionante tentativa de fibrinólise química pelo cateter e a sua retirada então é bem diferente o manejo nos dois livros então como a prova desse ano é exclusivamente do brito a gente vai ficar atento para essa resposta tratamento em paralelo com cateter multi perfurado impulso spray com resolução em até 90% dos casos é assim que está descrito lá questão 49 os antiagregantes plaquetários são substâncias que por meio de mecanismos diversos interferem na agregação das plaquetas reduzindo a possibilidade de formação de trombos a respeito do clopidogrel e de clopidina assinal alternativa correta a resposta é D promovem a diminuição da atividade da ADNUC e classe temos consequência um aumento na consideração do MP ciclo esse aumento ou diminuição na consideração do MP ciclo isso no livro está escrito em duas situações diferentes a gente já discutiu no começo do ano a resposta correta é aumento mas numa parte do livro ele fala que é diminuição então bastante atenção para essa relação que é uma relação de bloqueio do ADP com atividade da ADNUC e com isso inibe agregação plaquetária os efeitos adversos da ticlopidina ocorrem com maior frequência eles inibem seletivamente agregação plaquetária induzida pela ADP só que é uma ligação irreversível por isso que a B está errada e essa atua submetabolismo do ácido aracnônico não tem nada a ver então inibição do receptor específico da membrana de plaqueta que inibe a ADNUC e gera aumento do MP cíclico uma vez inibida a plaqueta ela deixa de funcionar irreversível até a sua apoptose os principais euclopidogrel e a ticlopidina a ticlopidina ela tem mais efeitos colaterais então relação efetividade efeitos colaterais custo o melhor é o euclopidogrel questão 50 avaliando a reconstrução agiotomográfica de acordo com a classificação de Debeck e Stanford essa dissecção de aorta então quando a gente olha ali a gente consegue ver a subclávia e a dissecção começando a origem da subclávia num corte transversal do tórax a gente consegue ver o flap de dissecção então logo abaixo da subclávia e na parte abdominal um flap de dissecção para a artéria renal então com certeza essa dissecção está descendo até abaixo das artérias renais então é uma dissecção tipo B essa relativamente fácil para baixo da subclávia tipo B ascendente é tipo A e a de Debeck que você tem é tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 1 é toda a horta a tipo 2 é só ascendente a tipo 3 é só descendente tipo 3A antes do tronco celíaco e tipo 3B tecendo então até a purificação de ilíacas isso daí precisa memorizar porque cai cada 2, 3 anos cai uma questão exatamente assim então precisa saber isso daí de cor desenha e vai acompanhando durante o ano para não esquecer paciente feminina de 82 anos entrada no pronto-socorro com quadro de dor torácica súbita estável antecedente de tabagismo e hipertensão realizados exames iniciais que descartam causas cardíacas a angiotomo mostra um aneurisma de aorta torácica após a origem da subclávia esquerda então aneurisma de aorta torácica após a subclávia esquerda sobre esse tema qual é a correta em pacientes com obstrução significativa do tronco bracocefálico carótico ou vertebral a revascularização da subclávia é imprescindível por que isso? quando a gente vai tratar o aneurisma de aorta torácica a gente tem que tomar a decisão de cobrir ou não cobrir a subclávia algumas situações a gente pode cobrir outras é uma contraindicação por exemplo se tiver uma estenose do lado direito se tiver uma vertebral direita doente então vai depender da vertebral esquerda então você vai ter que revascularizar você não pode só cobrir com uma endoprótese então esse é o slide da nossa aula na ausência de extensão adequada a gente precisa de pelo menos 20 milímetros de cola adequada então da subclávia até a aneurisma tem que ter no mínimo 20 milímetros de artéria sadia para você poder fixar essa endoprótese se não tiver 20 milímetros você vai ter que provavelmente cobrir essa subclávia se você cobrir você tem que decidir se vai revascularizar ou não ou usar técnicas para estender esse colo isso já cai mais na prova de Endo mas a contraindicação à cobertura isso daí cai então uma artéria vertebral esquerda dominante então tem duas vertebrais a direita hipoplásica você tem que revascularizar você não pode simplesmente cobrir fusão incompleta das artérias vertebrais C1 você tem que revascularizar se você tem uma revascularização prévia da artéria mamária então imagina se você cobrir a subclávia que sai a mamária que está irrigando o coração que tem a ponte para o coração vai evoluir para o infarto então isso também você tem que revascularizar se você tiver doença no tronco braxefálico ou no sistema carotídeo direita também pacientes são muito jovens também é uma contraindicação porque ele vai precisar dessa subclávia durante a vida e o paciente com alta demanda física também então lembrar disso daqui que exatamente assim que está no quadrinho no livro é assim que vai cair em relação às indicações na questão falava ali de doença do colágeno e tal então as indicações do brito é o que tem que memorizar então a neurisma ascendente é 5,5 do arco é 5,5 da descendente é 5,5 se for um tóraco abdominal é 6 tóraco abdominal é quando ele pega o tronco celíaco a mesentérica ou até as renais se tiver doença do tecido conjuntivo isso daí cai esses valores então da ascendente é para 5 centímetros mas na descendente é 5,1 centímetros de diâmetro na questão lá estava que era 5 centímetros é uma pegadinha então tem um pouquinho de atenção e se o aneurisma for sintomático é independente do diâmetro a gente vai tratar questão 52 paciente masculino 65 anos tabagista desconforto torácico ao exame e pressão de 18 por 11 taquicárdico foi levado à sala de emergência realizado angiotomo diagnóstico de hematoma intramural então o paciente está com dor desconforto hipertenso em um hematoma intramural em relação às recomendações do tratamento cirúrgico da síndrome aórtica aguda assinale a alternativa nesse caso indicação cirúrgica se tiver associação com dissecção de aorta envolvimento da aorta descendente associação com úlcera penetrante ou tipo B de Stanford assintomático com diâmetro maior que 55 então a indicação nesse caso é com associação com úlcera penetrante então no slide da nossa aula de hematoma intramural o tratamento é indicado para a artéria ascendente a aorta ascendente então toda vez que tem um hematoma intramural na aorta ascendente tem uma indicação cirúrgica isso pode ser questão de prova também é muito melhor tratar do que o tratamento clínico com risco de uma dissecção de um hemopericárdio de uma dissecção para as carótidas um AVC então o tratamento é indicado na aorta descendente você vai indicar o tratamento de hematoma intramural se o paciente tem sintoma se tem um diâmetro da aorta maior que 60 65 milímetros que daí seria um aneurisma com hematoma intramural num aneurisma numa dilatação aneurismática daí também tem que tratar se tem uma expansão aguda então é uma aorta fina de repente ela aumenta de diâmetro associado ao hematoma isso é uma predisposição a ruptura e se tem uma associação com úlcera penetrante então hematoma intramural no diagnóstico que tem uma úlcera penetrante é uma indicação cirúrgica de tratamento ruptura aórtica obviamente também então o tratamento para hematoma intramural é TIVAR é tratamento endovascular com endoprótese você pode iniciar o tratamento clínico com beta-bloqueador exames seriados controle de fator de risco mas vai ter que tratar então esse é um exemplo de um hematoma intramural que nós tratamos um paciente que tinha dor tinha um hematoma e estava com derrame pleural numa suspeita de uma eminência de ruptura olha a angiografia mostrando o contraste ali parado no local do hematoma intramural e a imagem com o IVOS onde a gente consegue diferenciar a íntima entre a íntima e a adventiça formando o hematoma bem significativo nessa região tá bom bom vamos lá questão 53 a síndrome a evolução da síndrome compartimental pode ser dividida em estágios que pode ser correlacionado com os achados clínicos o último estágio reconhecido é pulsos e estágios diminuídos e ausentes tá qual que são os estágios né tabela do brito né dor é o estágio 1 sempre maior desproporcional a lesão hipoestesia ou parestesia cutânea dos nervos paralisia ou parestesia dos músculos do compartimento não consegue mais mexer a mão ou o pé edema e endurecimento da musculatura do compartimento afetado já está no nível 4 depois de ter paralisia e aí evolui então com ausência de pulso diminuído ou ausente é o último estágio da síndrome compartimental tá bom a respeito da classificação angiográfica das lesões venosas do Mayturner qual das alternativas representa o tipo 3 questão bem difícil né não tenho certeza se cairia uma questão desse nível mas tem caído todo ano o Mayturner então precisa estudar tá vamos revisar aqui os tipos né a questão ali era o tipo 3 então é fácil tipo 1 você só tem uma impressão né pode ter colateral né mas está passando fluxo então tipo 1 é a mais simples né pode ser muitas vezes até assintomático tá é uma impressão da artéria ilíaca em cima da veia a tipo 2 já vai ter trabécula septos né nesse caso aí você vê o contraste passando por dois caminhos pode ser uma síndrome pós-trombótica né ou pode ser só um septo pela compressão crônica né então esse é o tipo 2 na tipo 3 tem uma parada completa do contraste né o contraste não passa pela compressão né então essa daí seria tipo 3 tipo 4 é quando tem uma obstrução completa e uma rede de colaterias enorme normalmente isso daí é síndrome pós-trombótica tá já teve trombose tá tudo fibrosado né você vê que o guia ali deve estar bem na femoral comum então esse é um tipo 4 quando você tem uma rede de colateral enorme por uma obstrução bem completa né e a tipo 5 é uma compressão atípica né por exemplo a veia ilíaca y lateral ou a ilíaca interna laçando ou a direita ou direto na cava daí seria o tipo 5 tá quem quiser dar uma aprofundada no midterm nós fizemos um webinar recente que ficou bem legal a partir de diagnóstico de tratamento e tem um caso lá que a gente operou editado que pra quem não tem não tá habituado com esse tipo de tratamento vale a pena ver lá porque você vai entender bem melhor então uma sugestão aí pra quem quiser seguir o YouTube do Science e ver esse webinar e a cirurgia gravada tá questão 55 qual a melhor via de acesso ao primeiro segmento da artéria subclávia direita né qual que é o subclávia direita qual que é o maior via de acesso é a externotomia mediana tá né então aqui no foto do livro do Brito né via de acesso tronco braxefálico primeiro segmento da subclávia direita e origem das carotidas comuns né é a toracotomia mediana tá na carotida esquerda pode ser é a toracotomia no terceiro no quinto espaço mas pra porção torácica pro início dela a externotomia mediana também ajuda muito e muitas vezes até o open book né fazer aqui a externotomia mediana e abrir no terceiro ou quarto ou quinto espaço e você faz o open book pra subclávia esquerda quando você quer ver ela inteira né então 56 nas anastomoses vasculares qual função da técnica cirúrgica da bota de Wolf ou anel de Miller né bem interessante essa essa questão né as duas são duas técnicas que ajudam a melhorar o caimento e aumentar a pervedade quando você tem veias e artérias que tem uma diferença muito grande de calibre né o enxerto tem muito grande de calibre não tem nada a ver com o PTFE tá você pode usar ela pro PTFE mas não como indicação única né você vai usar ela pra que a sua prótese tenha uma forma de cair ali mas não que seja indicação primária uso de PTFE situações que você vai colocar o PTFE numa artéria menor aí você vai usar tanto a bota de Wolf quanto o anel de Miller né em cima ali é o anel de Miller né mostrando como é que é feito né um segmento de veia é preparado ali pra que o PTFE caia né enquanto a bota de Wolf é um pouquinho diferente né você vai circundar ela pra que você tenha uma correção aí da desproporção de tamanhos entre o enxerto e as artérias receptoras 57 em relação às próteses de Dacron a sinalia é incorreta né não vou ler todas as alternativas aqui a química tem a desvantagem de uma indispensável pré-coagulação mas as próteses mais modernas elas elas não elas não precisam mais de uma pré-coagulação tá então aqui ó quinetel são tricotadas tem maior porosidade uma malha mais aberta né e necessita pré-coagulação a Wolven são baixa porosidade a malha é mais fechada e diminui o risco de sangramento exagerado né só do ponto de vista histórico né as primeiras endopróteses que vieram pro Brasil dos Estados Unidos os cirurgiões operaram lá na USP tiveram um pouco dificuldade de sangramento só daí então que eles entenderam que você tinha que coletar um pouco de sangue colocar numa cuba rim deixar a prótese lá durante 20, 30 minutos pra ela pré-coagular e daí você fazer a anastomose no paciente né totalmente diferente de hoje que as próteses já vêm preparadas então a quinetel ela por ela ser mais mais porosa ela se incorpora melhor ao organismo ela é mais mais fácil de manusear mais plástica só que ela tem a desvantagem dessa pré-coagulação só que hoje né ela é impregnada com substância né como colágeno albumina e gelatina então isso daí você não é você não precisa mais fazer a pré-coagulação então não é mais uma desvantagem quanto que a ovo elas são mais resistentes né mas não necessitam de pré-coagulação só que elas dilatam menos após a implantação logo que você põe aqui ela já dilata a ovo não ela é mais resistente a dilatação só que são mais difíceis de serem manuseadas né aí eu mostrando isso daí quer ir pra caramba na prova viu a diferença entre o ovo e ovo e o quinetet tá tecida e tricotada tricotada é mais aberta incorpora mais mas sangra mais a ovo é mais resistente a dilatação é mais fechada porque ela é tecida tá questão 58 é considerada contraindicação absoluta para trombolítico cirurgia abdominal de grande porte recente tumor intracraniana ou malformação venosa ressuscitação cardiopulmonar a menos de 10 dias hemorragia digestiva a 12 dias então absoluta é 12 dias né a gente tem o trombolítico as contraindicações em dois capítulos né o de trombolese mostra que as contraindicações absolutas é pra AVE incluído no IT sangramento ativo sangramento gastrointestinal há 14 dias intervenção neurocirúrgica e TCE recente esses são os absolutos os outros são relativos cirurgia de grande porte é relativo politrauma é relativo tumor intracraniana ou malformação é relativo né então pouquinho diferente aí não é absoluto só que daí no capítulo de OAA as contraindicações absolutas são acidente vascular encefálico né aceto esquema transitório sangramento ativo e hemorragia digestiva nos últimos dois meses então você vê que varia ali né um 14 dias e o outro dois meses no mesmo livro capítulos diferentes então bastante atenção e a outra coisa que ele coloca é a presença do desenvolvimento de síndrome compartimental como contraindicação absoluta né restração cardiopulmonar tá como contraindicação relativa questão 59 qual das alternativas a seguir a respeito de isquemia intestinal aguda causada por trombose venosa está incorreta então trombose venosa a incorreta é que a oclusão aguda isolada veia porta geralmente é fatal pode vir a óbito oclusão crônica da veia porta por cirrose esquistossomose é relativamente bem tolerada mas agudamente tanto da porta quanto da mesentérica pode ser fatal então os sintomas dependem da extensão da velocidade que ocorre a trombose venosa uma oclusão aguda por exemplo uma ligadura da veia mesentérica inferior é bem tolerada não muda nada uma oclusão da veia esplênica também pode levar a varis gástrica isolada hemorragia mas ao longo do tempo agora uma oclusão aguda da veia mesentérica superior e da porta pode ser fatal uma hipertensão venosa mesentérica aguda maciça com isquemia com acite uma oclusão trombótica lenta geralmente assintomática última questão 60 avaliando a ilustração a seguir reconstrução tridimensional esquema segundo a classificação de Crawford tanto o angiotomo quanto o desenho representando esse aneurisma a Crawford modificada por Safi qual o tipo desse aneurisma toracodominal que é é o tipo 3 então mais uma vez tem que memorizar tipo 1 da subcláve até o tronco celíaco tipo 2 toda a horta descendente tipo 3 do sexto espaço intercostal até a abrificação ilíaca e o tipo 4 que é o mais comum que a gente mais vê que é o tóraco abdominal logo do tronco celíaco um pouquinho acima do tronco celíaco até a parte infrarrenal tá então esse é o tipo 4 é o mais comum e tem o tipo 5 também que é desde os espaços intercostais até a renal que é a modificada tá bom bom esse daqui é o gabarito da prova né parabéns pra quem chegou até aqui pra quem tá revisando é importante a gente viu hoje o pessoal preocupado por conta da prova a gente teve bastante cuidado em fazer uma prova num nível que simulasse realmente a prova de título que é uma prova difícil pesada cansativa né as questões não são fáceis de achar a alternativa correta então precisa estudar muito agora a gente tá a 100 dias da prova acabou de abrir a inscrição né então lançou o edital e tamo com a inscrição aberta quando você faz a inscrição o seu subconsciente muda né porque você já pagou a inscrição já submeteu então agora que começa a contar de fato tudo que você estudou até agora foi muito a prova é longe tá no final do ano não tá mais no final do ano né a prova daqui a 100 dias nós temos 82 aulas então dá pra você assistir uma aula por dia revisar suas anotações ler os capítulos principais fazer as questões né prestar atenção todo dia de manhã na questão que o André coloca no grupo né e lembrando que pra quem não não tá matriculado né é o último momento que nós vamos soltar um cupom de desconto né então a gente tem esse cupom de 5% que vocês podem utilizar e pra quem fechou os pacotes os cursos separados e quiser juntar pegar os dois no pacote de aprovação é a hora de mandar mensagem pra Cláudia que ela consegue fazer isso daí pra você de uma forma bem tranquila aproveitando os preços promocionais de lançamento tá bom então lembrando das datas 5 do 7 é a data final pra pagamento né da inscrição 9 do 7 é a data final pra envio dos documentos o nosso curso intensivo vai ser 6, 7, 8 e 9 só que no dia 10 é vai ser 5, 6, 7 e 8 né o dia 9 a gente vai reprisar o dia 5 então a pessoa vai poder assistir é terça, quarta, quinta e sexta ou quarta, quinta, sexta e sábado tá bom e aí no domingo vai fazer a prova e na segunda fase a gente também vai fazer uma revisão e vocês vão chegar na prova de título tá bom é então 5% off cupom mega simulado 5 tá usa esse cupom que você vai ter automaticamente na plataforma essa essa aplicação desse desconto né foi uma satisfação enorme ter vocês aqui parabéns a equipe aí do Bizu né ao Arturo o André a Bruna a Amanda né todo mundo que se dedicou pra fazer essa prova do melhor nível possível nós vamos responder as perguntas no WhatsApp tá tenha um pouquinho de paciência que durante a semana a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem pode contar sempre com a gente vamos pegar firme vamos estudar pessoal que faltam 100 dias e a gente vai conseguir uma aprovação recorde esse ano pra todos os alunos do Bizu com toda certeza tá bom boa noite a todos fiquem com Deus até o próximo simulado tchau Legenda Adriana Zanotto